E o Solange, deixa eu explicar certinho como que tu tem que vir. Tu vem vindo de dois vizinhos, né? Daí tu pega e desce as esquerdas pra baixo. E sobe um leito pra cima. Quando tem um aviário, tu não vai pra frente. Volta pra trás mais um pouco. Tem uma entrada ali assim daí. Vai subindo mais pra lá. E vai indo bastante, bastante pra lá vai indo. Quando tu chega lá, tu pega e vira um pouquinho pra um lado daí. Que seria as esquerdas daí. E tu vai seguindo daí. Não é muito longe, não. É só fazer, é só seguir assim que é bem pertinho, bem fácil de ir. Depois tem que passar perto de umas estrivarias lá também. Mas vaca de leite que tem lá homem. E tu vai subindo. Quando tu chegou no moro, é só descer que tu já tá aqui daí, tá?